Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Já vai deixando like aí, muito like, para fortalecer o conteúdo, para ajudar esse vídeo a chegar para mais palmeirenses que ainda não são inscritos, tá? E se você caiu de paraquedas aqui no canal, não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Você que assiste nossos conteúdos e ainda não é inscrito, mano, não! Se inscreve aí, parceiro, dá essa moral para a gente, dá essa força para o Resenha Alviverde. Vamos Crescer, eu quero ser a voz, a sua voz, torcedor, aqui no YouTube, mano, eu quero te representar. Então se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, beleza? Sejam sempre todos bem-vindos, quero agradecer aos novos inscritos, parabéns para vocês, muito obrigado mesmo. Aos inscritos que já me acompanham também desde 2019, mano, vocês são fera, tá? Bom, família, quero falar aí rapidão aí, vídeo dessa sexta-feira, sextou, amanhã já tem Palmeiras, né? Amanhã não, acho que domingo, cara, tô perdido, hein? Esse Campeonato Paulista, vou falar para vocês, viu? Sabe para que serve o Campeonato Paulista? É claro, tá? Eu não quero desdenhar, até porque nós comemoramos muito o ano passado, em cima do nosso maior rival. Mas esse ano não dá, gente, essa temporada tá impossível. O calendário, ó, entendeu? Já vamos começar daqui a pouco aí a Copa do Brasil, que colocaram já a gente aí numa fase anterior do que a gente entrava, né? Do que a gente estava acostumado a entrar, porque a gente disputa Libertadores, a gente entrava nas oitavas, agora acho que é uma fase antes ainda. Ou seja, mais jogos, mais jogos, tá? Ah, Pedrão, mas os caras não podem estar cansados, esse time nem joga, tal, não sei o quê. Mas tem a questão do entrosamento, né? Tem a questão, tá? Tem a questão da concentração. Quem acompanhou a partida ontem contra a Inter de Limeira viu a concentração do Patrick de Paula. Ele ia entrar em campo de máscara, gente. Na hora da substituição lá no segundo tempo, ele ia entrar em campo de máscara. Na Libertadores isso não acontece, nem vai acontecer. Sabe por quê? A concentração é outra, mano. A concentração é outra, né? É um jogo de ontem aí na derrota para a Inter de Limeira, tá? O Palmeiras teve algumas chances ali no jogo todo, tá? No geral, não vou fazer uma análise aí da partida, senão fica muito cansativo, né? Até porque o Campeonato Paulista eu não estou dando tanta ênfase assim, nem fiz pós-jogo ontem. Então, o Palmeiras teve algumas chances ali. Claro, mostra total desequilíbrio da equipe, né? Pelo lado esquerdo, por exemplo, que não acontece nada. O Palmeiras atacava só por um lado, né? Mas teve algumas chances, esbarrou no goleiro deles. E no final ali, acho que dos 49 do segundo tempo, o gol da Inter de Limeira, né? Numa falha ali do Esteves. O Esteves, gente, eu já falei, é um cara que não está pronto. Olha quantas oportunidades o Esteves já teve, né? Olha quantas oportunidades o Esteves já teve. Então, eu acho que não vai sair disso. É contra a Mirassol, é contra a Inter de Limeira, não dá, gente. Não dá, né? O cara não está pronto, não é num clássico, não é numa Libertadores pegando fogo aí, numa fase decisiva que ele vai resolver, que ele vai acontecer. Nem todos que sobem da base vão acontecer. O Esteves é uma prova viva disso aí, tá? O Campeonato Paulista aí, que é o que eu falei, ele... Para que ele serve? Ele serve para isso, tá? Para a gente começar a criticar, para a gente cair na pilha da imprensa. Pelo menos agora, pelo menos nessa edição, nessa temporada. Serve para contundir jogador, tá? Vamos perder o Wesley aí por no mínimo. Eu acho que umas duas semanas aí, viu? Entorce no tornozelo, certo? Daqui a pouco sai o exame dele aí, o resultado. Vamos perder o Wesley, terça-feira já temos jogo com defesa e justiça, tá? Só que eu já vinha falando aqui, o Wesley está mal. O Wesley está mal, não é de agora, tá? Falta confiança para o jogador. O Wesley e o Abel já tinham falado, o Abel mesmo já tinham falado, que ele está com pubalgia, certo? Inflamação aí no pubis. E o Wesley não está conseguindo evoluir. O Wesley, eu já falei aqui também, ele tem um problema de uma perna maior que a outra. Ele joga com calçado ali, uma palmilha ortopédica para tentar equilibrar, certo? Então, muito cuidado com o Wesley, tá? E muito cuidado com outros jogadores que entram aí, certo? O Campeonato Paulista é para isso, mano. É para contundir jogador, pelo menos na atual situação, na atual temporada, tá? Que a gente tem outras coisas. Já foi até decidido, mano. O Abel com a diretoria. E ontem ele falou na coletiva, ontem o Abel falou que vai continuar com essa equipe aí, mano. Tá? Com esses caras aí. É só não ficar colocando os principais jogadores, mano. Certo? Parece que ele falou, né? Que vai com a equipe sub-20 contra o Santo André. Cara, infelizmente temos que ter alguns objetivos. E sabemos que alguma sequência ali para determinados jogadores não deu certo. Mas fazer o quê? Vai ter que continuar. Porque o Palmeiras não tem esse elenco para disputar todas as competições. Até tem porque os jogadores para estarem no Palmeiras, né? Se você for ver, o cara tem que estar atinindo, né? Mas, infelizmente, muitos ali não aproveitam a oportunidade, tá? O Wesley, já falei, a gente vai perder ele para a Libertadores e corremos o risco se colocar mais jogadores aí de perder mais jogadores, hein, mano? Certo? Porque faltou confiança para o Wesley. Faltou confiança para o Wesley. Se é numa outra vibe, se é numa outra pegada, ele segue e vai para a linha de fundo porque ele estava na frente do jogador da Inter. Ele quis cortar para o meio, quis voltar para trás. Isso é falta de confiança. Isso o jogador não está confiante. E ele não aguenta os 90 minutos. Ele ia jogar só o primeiro tempo, rapaziada. Um pouquinho do segundo, né? E se machucou aí. Ao meu ver, é uma lesão séria, tá? No mínimo aí 15, 20 dias, viu? De fora. Entorce de tornozelo. Hoje deve estar desse tamanho o tornozelo dele. Bom, então é isso aí, mano. O apanhado do jogo é isso aí, né? Ficou até um pouquinho longo aí, certo? Mas esse vídeo aqui é para mim falar também do Maurício Noriega. Senhor Maurício Noriega do Sport TV. Que papelão, hein, Noriega? Que você fez na transmissão, hein, mano? Vocês viram, rapaziada, o que o Noriega falou? Que declaração infeliz, mano. Ah, o torcedor do Palmeiras vai ficar mugindo, né? Aí depois ele quis se desculpar. Na verdade, ele se referiu a porcos que, se eu não me engano, é gruindo, né? Na internet, depois fica lá gruindo, reclamando, né? Que ele quis dizer do torcedor do Palmeiras. É isso aí mesmo, mano. É isso aí mesmo, Noriega. Só que você, por ser um profissional, você mesmo já se retratou. Já pediu desculpas. Mas, cara, não pode. Não pode, certo? Você não pode generalizar. Um torcedor que vai lá te atacar na rede social. Eu, por exemplo, não sou esse tipo de torcedor. Que vai na rede social de jogador, de comentarista, disso, daquilo. Para poder xingar. Então você não pode generalizar. Tá? Ficou feio, realmente. Certo? Você pediu desculpas aí. Mas, de verdade, mano, não dá. A gente só acompanha porque o jogo do Palmeiras passou lá. Porque senão eu nem acompanharia, cara. Na moral, mano. E eu não consigo deixar no mudo e acompanhar na rádio. Infelizmente, cara. Vou tentar. Vou ter que tentar. Porque vocês só falam bosta, mano. Certo? Vocês só falam bosta. Né? Aí depois, acontece alguma coisa aí na rua. Aí vão choramingar, né? Bom, agora tem que se responsabilizar pelos atos aí, né? Pediu desculpas. Mas, sei não, cara. Sei não, viu? Credibilidade aí. Sua credibilidade. Na verdade, nunca teve, né, mano? Esses caras aí com o Palmeiras, com o torcedor palmeirense, nunca teve a credibilidade, né? Mas, olha, caiu demais no meu conceito, viu, mano? De verdade. É complicado, gente. Por isso que eu falo, tá? Comentem muito aqui o que vocês acham. Deixem o like. Compartilhem esse conteúdo. Deem valor para nossas mídias aqui, tá? Nós que amamos o Palmeiras. Esses caras aí só querem denegrir. Certo? Esses caras só torcem contra. Eles querem vender um produto porque eles não têm nada para transmitir. Já venderam a Fórmula 1. Já perderam a Fórmula 1. Perderam o Champions League. Perderam o Copa América. Nem amistoso, mas da seleção eles transmitem, mano. Certo? Campeonato Carioca. Libertadores. Eles querem vender o produtinho deles lá, que é o Paulista. Então não caiam nessa. Não caiam nessa. Se não se classificar no Paulista, beleza. Não acabou o mundo. Não caiam nessa, mano. Beleza? Espero que vocês me entendam. Certo? E já vai deixando o like aí que eu vou finalizar esse vídeo. Tá? Peguei algumas informações aí. O pessoal me pergunta muito lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá aí embaixo na descrição, tá? Desse vídeo. Segue lá, gente. O pessoal me pergunta muito do Tati Castelhano, se vai vir mesmo ou não. Então, rapaziada, é aquilo. Essa novela aí já me irritou, tá? E as informações que eu tenho aí é que o Palmeiras, mesmo com essa negativa aí do clube lá, o Palmeiras ainda mantém conversas. Ah, mano. Isso aí é palhaçada, né? Mantém conversas pra quê? Vai continuar essa novela até quando, mano? Ah, é complicado, velho. Maurício Gagliotti, Anderson Barros, a gente não aguenta mais, mano. Ô, vem ou não vem? Já era. Acabou, mano. Vai e parte pra outra, tá? As informações também que me chegam que o Palmeiras estuda outras opções. Tem que estudar outras opções mesmo, que não sejam de Série B, pelo amor de Deus. Né, torcedor? Concorda comigo, mano? O que você acha de tudo isso aí? Comenta aqui embaixo, tá? Seu comentário é muito importante, deixa o like, se encerra no canal, se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo, tamo junto e avante palestra!